Mandaram pra gente uma dúvida perguntando o que é CTC. A CTC é a abreviatura para capacidade de troca cationica, ou seja, a capacidade que um solo tem de trocar os cátions. Hoje eu vou ficando por aqui. O que é? Melhorar a explicação? Mas eu falei o que era CTC. Tá bom, vou ver o que eu posso fazer. Primeiro, vamos lembrar o que são os cátions. Os cátions são os elementos que têm a carga positiva, como, por exemplo, o cálcio, o magnésio, o potássio. A gente tem também alguns outros ali, como, por exemplo, o alumínio, 3+, hidrogênio, que eles não são nutrientes para a planta, né? O alumínio é tóxico e o hidrogênio ali, que é ele que vai dar aquele potencial hidrogênio único, tá? Como todos eles são positivos, eles vão se ligar a uma carga negativa, e essa carga negativa é dada ali no coloide do solo, tá? A gente vai representar dessa forma. O que são coloides do solo? O coloide ali é a fração de argila e as substâncias únicas, né? Então, quanto mais argila e substâncias únicas, maior a nossa carga negativa daquele solo. Isso daqui que a gente vai chamar de CTC. Essa quantidade de carga, né? Então, vamos fazer aqui, ó. Ele vai se ligar... O cálcio vai se ligar ali. O magnésio vai se ligar também. Potássio. O alumínio vai estar ligado. A gente não quer esse alumínio, né? E a gente tem hidrogênio também. Ele tem que estar ali presente, sim, né? Porque se não tiver presente, a gente vai ter um solo alcalino. Então, a gente precisa ter hidrogênio, mas numa quantidade legal ali, né? Que a gente vai chamar de equilíbrio das bases. Mas voltando aqui para o tema do nosso vídeo. CTC é essa carga, tá? Que o solo tem de cargas negativas. O que que acontece? A gente tem também aqui no... Tem a solução do solo. Que é ali aqueles espaços intersticiais ali entre as partículas sólidas, né? Ali daquele solo. Onde vai ficar ali a água? Onde vai crescer as raízes, né? E só... A planta só vai conseguir absorver... Vamos representar aqui a raiz de uma planta. Ela só vai conseguir absorver os nutrientes que tiverem na solução do solo, né? E ela sempre está fazendo essa troca. Então, ela está trocando. Está entrando aqui na carga negativa, né? Está segurando pelo coloide. Vai para a solução. E quando vai para a solução, a raiz absorve. Então, sempre que a gente coloca um adubo ali para a nossa planta, por exemplo, um potássio, né? Então, a gente colocou um potássio aqui. Ela vai ser absorvida pela planta se tiver na solução. Se ela não for absorvida, se a planta não absorver esse nutriente aqui, o que vai acontecer? Eles vão fazer uma troca. Então, ele vai se prender ali no coloide, tá? Ah, mas se ele ficar ali na solução, não é mais fácil para a planta absorver? Então, quer dizer que quanto mais carga negativa que vai prender ali, vai ser pior? Não vai ser bem assim, tá? Porque se tiver na solução do solo e a planta não absorver, e aqui a gente tiver tudo ocupado aqui por alumínio ou hidrogênio, que são aqueles elementos ruins que a gente não quer ali na nossa CTC, o que vai acontecer? Esse potássio, esse cálcio, esse magnésio ficam na solução, não vai ser absorvido nem pela planta e não vai nem ser absorvido aqui, não vai nem ser fixado aqui pelo coloide do solo. Então, vai ficar na solução. Vai vir uma chuva, vai lavar. Ou seja, esses nutrientes vão tudo ser lixiviados, né? Então, eles vão embora. Então, se a gente não cuidar da nossa CTC do solo, então, na análise do solo vai estar lá a CTC, se a gente não cuidar direito ali e a CTC estiver sendo ocupada por alumínio, por hidrogênio, e não tiver espaço vago para os elementos bons ali para a planta, a gente pode adubar ali à vontade que a gente vai estar desperdiçando todo o adubo que a gente estiver jogando. Se ficou confuso para entender, vamos fazer aqui uma analogia com o ônibus. Então, vamos pensar num ônibus, né? Então, a gente tem a porta dianteira daquele ônibus onde as pessoas vão entrar. E as pessoas são os nutrientes, tá? Onde que elas vão ficar ali naquele ônibus? Elas vão se sentar ali naqueles assentos, né? Então, a gente tem 46 assentos, né? Dependendo do ônibus ali, tem um pouco mais, um pouco menos. Então, a gente tem essa quantidade de assentos. Essa quantidade de assentos é a CTC, tá? Então, vamos imaginar isso daí. Então, as pessoas sentando no assento estão sendo ocupadas ali por elementos bons ali, né? Agora, se alguma pessoa mais folgada ali pega e coloca a mochila num assento, ela tá ocupando o lugar de uma pessoa que poderia estar sentada, né? Então, essa mochila aí tá fazendo, tá sendo representada ali, né? Vai representar ali o alumínio e o hidrogênio, que a gente não quer que fique na CTC. Então, a gente vai tirar essa mochila. Pra quê? Pra uma pessoa sentar. E a solução do solo é aquelas pessoas que estão em pé, né? Que assim que uma levantar pra sair, a outra vai sentar. Vai pro lugar dela ali e senta. Então, fazendo essa analogia fácil, né? Então, a pessoa que tá em pé, ela tá na solução do solo. Sempre esperando um espaço vago ali pra fazer essa troca, tá? E quando o motorista breca com tudo, aquelas pessoas que estão em pé, ó, vão cair, né certo? É a lixiviação que tá acontecendo ali, que tá tirando todo mundo que tá na solução do solo. Beleza? Hoje eu vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho pra receber os próximos vídeos. Tchau. Obrigado.